DJ Oria tá tocando, passei tipo um tiro de fuzil De F a mil, motorzão acelerando, nos quatro cantos do Brasil E os monstrão, amantes do cifrão, colecionam tesouro Tempo inteiro fechando o puteiro, rasgando dinheiro, atacando invejoso Vai dos bailes de favela, até as baladas mais chique Quando saca o cartão sem limite, não tem uma que resiste Cada gata mais linda que a outra, pode pá que o chavão desenrola E na hora de ir embora, tá ligadas na beira lá fora Bora fazer cotação de mulher, assim que é Festa maluca só cola quem é, assim que é Money no bolso e rajada é um tifé, assim que é Traque é, traque mané, mané, assim que é Bora fazer cotação de mulher, assim que é Festa maluca só cola quem é, assim que é Money no bolso e rajada é um tifé, assim que é Traque é, traque mané, mané, assim que é Passei tipo um tiro de fuzil Passei tipo um tiro de fuzil De F a mil, motorzão acelerando Nos quatro cantos do Brasil E os monstrão, amantes do cifrão, colecionam tesouro Tempo inteiro fechando o puteiro, rasgando dinheiro Atacando invejoso Vai dos bailes de favela, até as baladas mais chique Quando saca o cartão sem limite, não tem uma que resiste Cada gata mais linda que a outra, pode pá que o chavão desenrola E na hora de ir embora, tá ligadas na beira lá fora Bora fazer cotação de mulher, assim que é Festa maluca só cola quem é, assim que é Money no bolso e rajada é um tifé, assim que é Traque é, traque mané, mané, assim que é Bora fazer cotação de mulher, assim que é Festa maluca só cola quem é, assim que é Money no bolso e rajada é um tifé, assim que é Traque é, traque mané, mané, assim que é Passei tipo um tiro de fuzil Ave Maria, tinha que ser o Júri